E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na fazendinha da Bela e do Davi. Meus amigos, os nossos vaqueiros já estão todos preparados para mais essa lida. Após ter tratado de todos os animais, o que vocês vão fazer hoje aí, pão do mato? Uai rapaz, nós vamos dar banho aqui nos novos touros, menino. Os boys vieram com carrapato, o Tião comprou esse com carrapato, menino, agora tem que dar banho. O que é isso, pião do mato? Como é que pode um negócio desse, gente? Esse Tião não é brincadeira não. Ah, então vamos separar aqui os cavalos, eu vou pegar o Zé Grilo aqui e colocar em cima aqui da mulinha que está mais próxima dele. E já vamos lá separar esses bois aí, gente. Vamos dar esse banho nesses bois novos aí. Então os touros novos chegaram com carrapato, brincadeira. Como é que vai fazer o rodeio com o boi e com o carrapato? Tem jeito não, hein? Vamos dar um banho neles lá então. Vamos lá então, pessoal. Pra separar aqui. Vambora então, vou pra lá, pião do mato. Vamos lá então, fazendeiro. Deixa eu tirar aqui, eu e o amendoim, vamos botar nos cavalos aqui também. Vambora. Aproveitando aí, pessoal, já convido você que ainda não é inscrito aqui pra se inscrever no canal. E você que ainda não deixou aquele joinha, deixa aquele joinha aí, pessoal. Já estão chegando aí. Quem que vai levar os bois aí, pessoal? Vai, vai ser vocês aí, Paulo e Saulo. Sim, fazendeiro. Nós vamos separar aqui os bois. Vamos tentar aqui levar eles lá pra poder dar um banho. Um banho bacana. Batata já tá lá no jeito pra dar um banho. Show, pessoal. Então não sai do vídeo ainda não, pessoal. Não deu banho ainda no boi não, viu? Não sai do vídeo ainda não. O Paulo vai ficar aí junto com o Zeca, ó. Nós vamos fazer uma faxina aqui no curral. Enquanto o pessoal vai dando um banho lá nos touros aí e nos bois. Tem que fazer, né, pessoal? Não tem jeito de deixar tudo sujo, não. A área que eu vou fazer é essa aqui, ó. Nós vamos dar o banho aqui nesse local. Beleza? E o Paulo mais o Zeca tá lá limpando lá. Vai tá limpando lá. Bem, e o Saulo vai ficar segurando os bois. Pega o boi amendoim, Saulo. Pode deixar comigo, fazendeiro. Deixa eu levar o boi amendoim. Me ajuda aqui, ó, batata. Pode ligar a mangueira aí, rapaz. Pode jogar água no banho amendoim, menino. Batata já tá aí no jeito. Já vai ligar a mangueira aí, pessoal. Vamos ver aí o banho no boi. Ô, batata, eu vou virar o banho amendoim. Você joga água do lado dele também, tá? Beleza, fazendeiro. Beleza, rapaz. Olha só, dentro de água que você tá te tomando. Olha aí, aí. Vou jogar de novo. Você vira também do outro lado. Isso. Ele tá ficando bem molhado. Olha só. Gente, ó. Ô, gente. O boi ficou molhado, pessoal. Tomou um banhão. É, batata. Tomou um banho bem bacana mesmo. Você foi bom mesmo. Leva ele lá, Saulo. Saulo já tá levando ele lá pra um canto. Ah, Saulo. Já trouxe um chifrudo, hein, rapaz. Você é rápido, hein. Ô, batata. Não é pra molhar o Saulo, não. Ah, batata. Batata. Você tá me molhando, batata. Ei, batata. Você não é fácil, não, batata. Para de jogar água nele aí, batata. Nossa, gente. Batata jogou água no Saulo. Ô, batata. Não era pra me molhar, não, rapaz. Era pra molhar o boi, menino. É, Saulo. Você, como sempre, tomando água aí, rapaz. Ainda bem que você é de plástico. Se fosse igual batata aí, tava lascado. Te coloca no sol pra secar. Lava o boi aí, batata. Ô, Saulo. Desculpa aí, rapaz. Eu não vi, não. Eu tava já na pressão da mangueira aqui. Já liguei. Já foi caindo, hein. Não sei. É, batata. Pode deixar, viu. Depois eu vou jogar água no Saulo também, menino. Ó, vocês vão dar banho no boi aí. Fica molhando um ao outro. Ó o novo touro aí, pessoal. Saulo já trouxe ele. O batata já tá jogando água. Vocês tão conseguindo enxergar a água aí, ó. É, gente, ó. É água com força que vai cair nele aí. Dá uma lavada nele direito aí, viu, batata. Esse aí que trouxe o carrapato. Tava cheio de carrapato nele. Tião comprou ele na promoção. Por isso, hein. O Tião não é fácil, não, pozendeiro. Ele fica comprando boi na promoção. Traz carrapato pra toda a tropa. Aí, agora nós vamos dar o banho nesses dois novos aqui. Porque nós estamos preparando aqui, pessoal, um rodeio, entendeu? Nós vamos fazer um rodeio no próximo vídeo. E vai ser o vídeo de amanhã. Não perde, não. No próximo vídeo vai ser um rodeio. E a gente tá tratando aqui dos nossos gados. Tratando aqui dos bois. Tirando o carrapato de todo. Pra poder pular bem alto mesmo. Pra vocês verem. Agora é a vez do touro bravo, meus amigos. O touro bravo tá tomando aí um banho. Olha só, pessoal. É, tá ficando bem bonito, ó. Não vai ter carrapato nenhum mais. O Paulo, mas o Zeca já tá limpando lá o corral. Já passou um exceticida lá. Já deixou tudo do jeito. Vai colocar água pra eles. Mas vocês tem que ver, gente. Vocês tem que ver aí. O pessoal tá colocando água lá. Tá arrumando. Vai ficar bacana. Aí, como é que ficou bonito, ó. Olha só, gente. Tomou um banho. Ficou bem... Tá gostando demais, hein? Tá gostando pra caramba. Aí, que bacana. Tá tudo arrumado. Tá tudo bonito. Agora tem que levar de volta lá pro corral, né, Saulo? É, fazendeiro, nós vamos levar sim. Eu tava deixando eles descansarem aqui antes de levar lá pro corral. Os meninos tavam terminando lá de limpar. Não, tá tranquilo então, Saulo. Vocês vão levar lá. Ô, minduinho, fica na frente não, rapaz. Vamos passar com os boi aí. Pode deixar eu fazer dele. Vou dar licença aqui. E vocês vão passar com os animais. Aí, ó. Já colocamos aqui dentro do corral, meus amigos. Olha só. Tem até água agora aqui dentro do corral, gente. Quem já reparou aqui, isso aqui não tinha água, não. Olha lá, um boi amendoim bebê, ó. Olha que maravilha. Ah, pessoal. Que maravilha, gente, ó. Os bois estão gostando demais agora, hein. Ah, Zeca. Você e o Paulo fizeram um serviço muito bom, hein. Ô, fazendeiro, fizemos sim, menino. O negócio aqui ficou bom. Limpamos tudo. Trouxemos água pra eles. Estão gostando demais. E ficou da hora. Agora eles vão pular muito no rodeio. Fala com o pessoal aí pra se inscrever no canal aí, fazendeiro. Pra poder assistir um rodeio que vai ter com esses bois nossos. Aí, pessoal. Vocês escutaram o recado do Zeca aí, ó. Se você não é inscrito, tem que inscrever pra poder acompanhar o rodeio que vai ter. Aqui na fazendinha. Bacana? Pessoal, um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.